Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 de julho, quinta-feira, e aqui estamos mais uma vez para meditar e para rezar em cima da Palavra de Deus. Que bom que você está sendo fiel a este encontro com Deus. Que bom que você todos os dias pode pegar a Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus e sentir Deus falando com você. E deixar que essa Palavra te mude. O mais importante é isso. Eu não ouço a Palavra de Deus, eu não leio a Palavra de Deus para ter mais conhecimento. Por isso que você não precisa nem decorar. Nem o Padre tem decorado, não. Mas você precisa ouvi-la para poder colocar em prática, para poder vivenciar. O Evangelho de hoje é de São Mateus. Capítulo 9, versículos de 1 a 8. Então alguns mestres da lei pensaram. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está caminhando, Jesus está vivendo a sua missionariedade. Ele está no período de cumprir a sua missão. De levar a boa nova, de apresentar o Deus vivo, de mostrar que Ele é o verdadeiro Deus. E como que Jesus fazia isso? Através dos seus milagres. Através das libertações que Ele acabava fazendo. E a sua fama foi se espalhando de tal forma que as pessoas começaram a apresentar a Ele as pessoas infirmas. É muito bonito porque a gente está vendo que está sendo apresentado a Jesus um paralítico deitado numa cama. O que isso significa para nós? Primeiro, o paralítico é aquela pessoa que não pode ir. Ele está preso, ele está como se fosse amarrado. Ele não se locomove, ele não sai do lugar. Então, para a gente entender um pouco do sentido do paralítico. É aquele que está estacionado, que não conseguiu sair. E alguém leva o paralítico. Esse alguém é aquele que já estava em movimento. Então, aqui a gente pode pensar todos nós que diariamente estamos ali querendo levar pessoas para perto de Jesus. Que diariamente estamos querendo ali apresentar as pessoas para Jesus, apresentar os enfermos. E eu falo como é bom quando a gente se coloca na vida como intercessor. Eu estou intercedendo por alguém, eu estou rezando por alguém. E às vezes essa pessoa está estacionada. Está parada, está ali. Ela não tem movimento. Podemos pensar, lógico, jogando para um campo assim. O quanto que o pecado nos aprisiona de tal forma que a gente não sai do lugar. O quanto que, quando a gente está ali preso a uma vida de erros, a gente não consegue dar um rumo novo. A gente fica como que algemado, né? Fica ali preso mesmo. Mas aí vem alguém que nos coloca na presença de Jesus. E aí quando a gente conhece Jesus, esse Jesus ele vem e muda o nosso ser. Ele vem e fala, olha, é possível sim você ser diferente. É possível sim você sair e às vezes a gente tem esse olhar de que não tem mais jeito. Quantas e quantas vezes nós olhamos para nós como achando que vai ser para sempre assim. Vai ser para sempre assim, eu vou viver isso para sempre. Mas quando a gente faz a experiência da fé, a gente percebe, não. Tem como ser diferente sim. E ali, então, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu na vida desse paralítico. Só que Jesus ele fala, né? Coragem filho, os teus pecados estão perdoados. O milagre de Deus na nossa vida acontece primeiramente pelo perdão dos nossos pecados. Por que que João Batista batizava no Rio? Batizava para que aquelas pessoas tivessem... Era o batismo de conversão, o batismo de mudança de vida, o batismo de deixar uma vida de erros para trás para viver uma vida nova. Então, o nosso encontro com Jesus nos leva... Primeiro que é preciso ter coragem. Uma coragem de querer viver algo novo. E é coragem mesmo. Porque acontecem muitas mudanças. É coragem mesmo. Porque não dá para fazer de qualquer jeito. Quem encaminha comigo aqui vê o quanto que eu falo dessa condição de viver verdadeiramente isso. Quando a gente se sente perdoado, sente que o nosso passado e sentir o perdão de Deus é sentir que o nosso passado não mais vai atormentar o nosso presente. O nosso passado não tem mais poder sobre o nosso presente. Que tudo aquilo de ruim vai ficar para trás porque agora vai nascer um novo homem, uma nova mulher, alguém diferente. Que não vai ser mais... Seu comportamento não vai estar mais marcado por aquilo. Então, ali ele diz, os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. Levanta, se move. Agora você tem... Você pode se mover. Você não está mais preso a um passado. Você não está mais preso a algo que te impede de se movimentar. E ali as pessoas, né, ficam assustadas, né, mas quem que é ele para fazer isso? Por quê? Porque acham que Jesus é só um homem. E ali Jesus fala, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Então eu falo, levanta-te, vai para a tua casa. E ele levantou e foi para a casa. Só que mesmo assim, o final do evangelho deixa claro. Eles não sabiam quem era Jesus. Porque eles ficam com medo, mas glorificam a Deus por ter dado tal poder aos homens. O poder não foi dado aos homens. O poder é dado a Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Hoje, Jesus, ele vem dizer para você que muitas coisas do teu passado precisa ser, precisa ficar lá atrás, que você, ele vem te tirar mesmo dessa prisão, daquilo que te acorrenta ao passado, para você poder viver uma nova vida. Não uma vida aprisionada, sem movimento, mas uma vida nova. Onde você pode levantar, onde você pode andar, onde você pode dar um rumo novo para a sua vida. Que tenhamos essa coragem, que Jesus mesmo fala coragem. Levanta-te e anda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.